Jornale Giovanna Felice, oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Música Olá, no bloco Empreendedorismo desta edição, você vai acompanhar a cobertura realizada pelo Jornale no evento de inauguração da 4ª Unidade de Recebimento de Grãos da Multirural Agro Cerealista Ferigolo, com sede em Nova Palma e filiais em Júlio de Castilhos, Quevedos e agora também em São Cepé. A direção da empresa reuniu amigos, colaboradores, fornecedores, produtores rurais, autoridades públicas e a imprensa para prestigiar os seus últimos investimentos no segmento, que fomenta o desenvolvimento da cadeia produtiva em nível estadual. O Bloco Direito recebe a advogada doutora Elisandra Girardon. Vamos abordar sobre a importância de ter os imóveis regularizados e a conscientização do direito previdenciário para as produtoras rurais. No Bloco Saúde e Bem-Estar, o Jornale traz para você os momentos mais importantes do 1º Congresso Brasileiro de Combate ao Desperdício na Saúde, realizado pela Unimed Santa Maria, no Recanto Maestro, onde personalidades ilustres da área da saúde, entidades e autoridades estiveram presentes para uma conscientização e discussão sobre o tema, que contou com palestrantes referenciados no setor em nível de país. E no Bloco Cultura, teremos a presença do cantor e compositor Gabi Almeida, conhecido no meio artístico por Gabi, com atuação na região central do Estado. Bloco Empreendedorismo, um convite, Prefeitura Municipal de Santa Maria, Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura e Rede de Postos Aires, há mais de 15 anos, oferecendo serviços de qualidade com comprometimento. Olá, está no ar o Jornale, um programa dinâmico que leva até você informações com qualidade e responsabilidade. A Multirural Agrocerialista Ferigolo inaugura a quarta unidade de recebimento de grãos em São Cepé, proporcionando um avanço no setor para a região. A empresa, que possui um histórico de sucesso de 22 anos, com matriz em Nova Palma e filiais em Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé, é uma das propulsoras do agronegócio no Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe neste bloco a cobertura do Jornale, no evento onde a direção da Multirural reuniu amigos, colaboradores, fornecedores, produtores rurais, autoridades públicas e a imprensa para prestigiar os seus últimos investimentos no segmento. O desenvolvimento de qualquer comunidade dessa nossa região depende dos investimentos na área agropecuária. E a vinda da empresa do Ferigolo, da família Ferigolo, traz um desenvolvimento muito significativo para São Cepé, Vila Nova e, acima de tudo, o desenvolvimento que também queremos em Júlio de Castilhos, pelo investimento desta empresa. A nossa região desenvolve pela obstinação de empresários como o Ferigolo. Quero cumprimentar a família Ferigolo por esse empreendimento aqui na nossa região. Eu sou o prefeito de Vila Nova, mas torço muito pelo município de São Cepé e os municípios da região. Para nós é uma satisfação nós termos esse empreendimento, aonde quero finalizar dizendo, o agro não pode parar. Continuamos com a nossa agricultura sempre forte, sempre pensando no desenvolvimento das regiões. Então está de parabéns essa unidade aqui que vai atender os nossos produtores. Então para nós, do Banco do Brasil, é uma satisfação estar presente na inauguração de mais uma unidade da Multirural Ferigolo. E é muito legal saber também que a nossa empresa, o Banco do Brasil, fez parte, tanto seja com financiamento, seja apoiando também os sócios, na pessoa física, nas suas produções. E saber que a nossa empresa faz parte é uma satisfação. Entendemos que a Multirural Ferigolo sempre teve as portas abertas para a nossa empresa. É uma satisfação fazermos negócios com eles e saber que essa empresa é tão preocupada com a parte social, com a parte de desenvolver uma região. Assim como a gente já ouviu os sócios hoje, é muito interessante saber que uma empresa vai fazer parte daquela região, vai fazer parte, vai se inserir naquela região. Estar aqui hoje é muito, muito, muito importante. Desejo muito sucesso à empresa Multirural Ferigolo. E em todas as suas unidades. Eu quero, nesse momento, nessa noite, ilustre, vir aqui em São Cepé, prestigiar o nosso amigo e companheiro Mardônio Ferigolo. Um empresário de sucesso, um homem que enxerga várias vezes à frente à luz, uma pessoa que tem espírito de empreendedor e que conseguiu realmente ser um diferencial. Fazer agricultura no estado de Mato Grosso é fácil. Aqui no Rio Grande do Sul, quando se desinterpere com essa falta de chuva, é um tanto difícil. Mas agarra a determinação, a força de vontade e o empreendedorismo faz a diferença. E hoje, inaugurando mais uma unidade que vem a fortalecer o comércio, a agricultura, para nós é um imenso prazer vir aqui, prestigiar esse nosso amigo Mardônio Ferigolo. Sucesso, um abraço, que Deus ilumine e abençoe a todos os santos sapienses e ao povo do Rio Grande do Sul. Olá, comunidade de São CPE. Aqui quem fala é Bernardo Quatim de Alacorte, prefeito Júlio Cacelhos. Queria dar parabéns para toda essa região, mais uma multilural aqui na região. Júlio Cacelhos já foi contemplada com a segunda ou terceira multilural, essa é a quarta multilural. E com isso quem ganha é vocês, agricultores e a comunidade. Para Júlio Cacelhos é muito importante, foi muito importante a vida da multilural para ter mais opções de entrega para o nosso produtor. Nós aqui, ó, demos parabéns para a família Ferigolo, ao Jovelli e a todos os colaboradores por esse investimento tão grande aqui na cidade de São CPE. Queria dar parabéns ao prefeito João Luiz Vargas, ao Sérgio Coradini de Vila Nova, a todos os prefeitos da região, porque multilural veio para somar. E quando uma empresa vem para somar, o crescimento é de toda a região. Parabéns mais uma vez e dizer que Júlio Cacelhos está sempre à disposição para investimentos desse porte. Estamos em Cerrito do Ouro, município de São Cepé, a convite do meu querido amigo Mardonio Ferigolo, do grande empresário do agronegócio, que hoje representa a verdadeira cultura e rentabilidade da verdade sobre o trabalho na agricultura. Eu estou aqui para representar a Associação Gaúcha de Rádio e Televisão, o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Estado do Rio Grande do Sul e também a Associação Brasileira de Emissores de Rádio e Televisão e dizer ao Mardonio que é exemplos assim, que fazem verdadeiras famílias ligadas ao agronegócio. Muitos são preocupados que a juventude deixa o seu local para ir para a busca de grandes cidades, mas na verdade nós estamos vendo a realidade de que as crianças, os filhos, a nossa gente volta à terra para grandes negócios, porque o agronegócio é a grande realidade do Brasil. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, é uma data muito especial, é a inauguração da unidade da Multirural aqui em São Cepé. Quero deixar um abraço muito especial e os parabéns, votos de muito sucesso aí para o Mardonio Ferigulo, que está à frente do empreendimento. Dizer que é uma satisfação imensa a gente poder acompanhar o dia a dia da empresa, auxiliar também todas as demandas jurídicas. A gente sabe a importância do agronegócio em nível estadual, em nível nacional, em nível mundial. O agronegócio hoje é o setor primário, é o setor que mais cresce, tem uma importância gigantesca na balança comercial brasileira. Eu quero desejar muito sucesso, que além desses longos anos que a empresa já vem prestando um serviço excepcional na região, se prolongue ainda mais e que a gente possa seguir aí desenvolvendo o agronegócio na nossa região. Estamos aqui, com muito prazer, inaugurando, prestigiando nosso amigo Mardonio Ferigulo, toda a equipe da Multirural, na inauguração de mais uma unidade da empresa aqui no município de São Cepé, na localidade desse Rito do Ouro. É uma satisfação imensa ter a Multirural, parceira do nosso escritório. E queremos parabenizar e desejar muito sucesso, que essa unidade seja uma unidade que representa ainda mais o avanço do agronegócio na região e que tenha muita prosperidade. É uma satisfação muito grande da empresa, do grupo Multirural, receber todo esse grande número de amigos, empresários, autoridades, e empresas, parceiras, que junto conosco aqui em São Cepé, estamos comemorando a inauguração da quarta filial da Multirural. A Multirural veio para a região de São Cepé, para junto com nossos agricultores, clientes, buscar soluções para avançar no ramo da água pecuária, para crescer juntos. Estamos aqui iniciando as atividades nessa região e queremos ampliar cada vez mais, junto com nossos agricultores. A gente está aqui hoje numa festividade de inauguração de mais uma unidade Multirural e eu sempre me refiro assim para as pessoas que é uma expansão, toda empresa busca uma lucratividade, mas a gente nunca deixa de pensar no lado social também, o serviço que a empresa presta. Nós sempre tentamos trabalhar com todos os produtores, pequenos, médios, grandes, para levar o conhecimento para eles. Então, além dessa expansão que a gente pensa nos funcionários, contrata gente, contrata mais pessoas que hoje emprego é a grande dificuldade, a gente pensa também no crescimento da região. Por isso que hoje aqui na comunidade do Serrito Ouro, município de São Cepé, a gente convidou os produtores aqui da comunidade para já trazê-los para o nosso meio e vamos no decorrer do tempo aí mostrar a nossa forma de trabalhar para eles virem a ser os nossos futuros clientes. Isso é importante porque hoje as empresas maiores, elas trabalham de uma forma de receber grandes quantidades de produtos. nós trabalhamos numa forma de fazer um troca-troca com os produtores, o que vai gerar para o pequeno produtor também uma maior rentabilidade na lavoura. Então é isso que a gente vem buscando aqui e vai tentar ajudar o pessoal da melhor maneira possível. Nós da Multirural temos a satisfação de estar inaugurando a quarta unidade aqui no Serrito do Ouro, município de São Cepé. Uma região que é carente de recebimento, as unidades são mais longe e é uma região que está tendo produtividade boa. É o Eldorado do Rio Grande do Sul. Tem muita potencialidade e carente de informação, então nós vamos entrar com tecnologia, com recebimento de grão, com as empresas de nível mundial como a Bayer, a Iara Brasil Fertilizantes, que é a líder em fertilizantes, Maximus, Dagoberto Barcelos, Agroeste, Monsanto. Então nós temos, além de receber a produção, uma gama de empresas trabalhando com tecnologia e diversificação. E com a potencialidade agora na cultura do milho, que nós temos o projeto da Agrobio, vinculando o plantio de milho e rotação de cultura, essa região da metade sul tem muitas condições de crescer cada vez mais e gerar emprego e renda. que essa região pode ser o novo celeiro do Rio Grande, para produzir e trazer, agregar alegria e felicidade das pessoas. Então nós estamos aqui para poder fazer a parte social também. A empresa pensa muito em fazer esse tipo de trabalho. Agradecer também a presença das autoridades, dos prefeitos, a parceria que a gente fez com a comunidade. Quando a gente fez a terraplanagem aqui, a gente ajudou a ajeitar o pátio da escola, colocando 30, 40 cargas de material, onde é que foi feita uma pracinha, o CTG. Então a gente se inseriu na comunidade. E isso que é gratificante para nós, ver a comunidade do Serrito crescer e desenvolver. E toda a região aqui da metade sul. Agradecer aos agricultores daqui, que isso aí vai trazer um grande benefício para a agricultura da região, com esse recebimento, valoriza as propriedades, valoriza os produtores. É isso que a gente quer trazer aqui para o Serrito do Ouro. E os agricultores que tiveram presente, os empresários, os representantes das empresas, a imprensa, lida e falada e televisionada, com o jornal, com o pessoal do meio de comunicação, que são muito importantes para divulgar para as pessoas o trabalho que está sendo feito aqui para recebimento de grãos e beneficiamento de grãos. E nós estamos a 250 quilômetros do porto. Isso favorece para a logística, para o transporte. Então o que eu tenho para dizer? Nós vamos crescer, vamos desenvolver junto com o produtor. Muito obrigado. E a seguir, a presença da advogada doutora Elisandra Girardon. Volto em instantes. Multirural Agrocerialista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Size, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerialista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Grum, hoje o Hospital Coríntia. Reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Referência em cardiologia. Referência em radioterapia. Referência em reumatologia. Referência em oncologia. Referência em oftalmologia. Referência em oftalmologia. Referência em cirurgia. Referência em neurologia. Referência no atendimento à COVID. E mais uma série de outras especialidades médicas oferecidas em nossos serviços próprios, além de contar com uma rede de serviços terceirizados em nossa própria estrutura ou no nosso entorno. O HCAA está pronto para atender a toda a região, proporcionando aos profissionais de saúde e seus pacientes e familiares segurança, qualificação, mais próximo de suas casas, com a mesma qualidade dos maiores centros de saúde. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Completo. Ao seu lado. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online em supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo. acho que você deveria baixar e, pelo menos, ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O cuidado, a proteção com a pessoa idosa não é responsabilidade somente do Estado. É do Estado, da sociedade, da comunidade e da família. Assim, nós verificamos muitas ocorrências que chegam até a DEPICOY, que é a Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância de Santa Maria, em que há uma disputa, muitas vezes, uma falsa disputa por cuidados com a pessoa idosa, mas, na verdade, está se disputando. São os bens, são o patrimônio. Então, esse é um fato, infelizmente, muito comum, que chega muito na delegacia. Se você souber de qualquer dessas situações, pode fazer uma denúncia presencialmente na delegacia, via telefone, de forma anônima, mas vamos respeitar a pessoa idosa, que é o caminho normal e natural de todo ser humano. E uma outra novidade é que estamos, a partir de hoje, lançando o Engenho das Massas, produzido por Norberto da Cass. Já é uma empresa que está bem constituída e bem montada em Santa Maria. Nós vamos ter vários tipos de massa, né? Você vê aqui, a gente tem sorrentino de queijo brie com damasco, a gente vai ter sorrentino com só de caprese, sorrentino de queijos, e aí uma variedade enorme que vai ter tanto aqui no meu espaço, como a gente vai colocar em cinco locais em Santa Maria. Aproveite as nossas massas, também vão ter massas secas. e hoje, então, é o grande dia de lançamento de tudo. e hoje, então, é o grande dia de lançamento de tudo. Olá pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nova ótica Norberto daqui da Galeria Chamim. Com um espaço mais amplo, a gente fez tudo isso para agradar vocês, nossos clientes da ótica Norberto. Primeiramente, eu quero muito agradecer a todos que estavam conosco nessa tarde e nesse inicio de noite e também continuamos com a nossa loja na segunda quadra da Bozano, com o mesmo serviço, The Oculus Express. Visão simples em até meia hora está pronto para você. Então, convido vocês para conhecer a nova ótica Norberto da Galeria Chamim. Bloco Direito Dando sequência ao jornal, o Bloco Direito desta edição recebe a advogada que se dedica com veemência ao direito imobiliário e ao direito previdenciário para as produtoras rurais, doutora Elisandra Girardon. Formada em direito pela Unifra, atual Universidade Franciscana, a UFN. Graduada em administração pela URCamp, Campus Alegretti. Possui pós-graduação em gestão de pessoas e em governança corporativa pela Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA. Com pós-graduação em direito previdenciário e especialização em direito imobiliário pelo verbo jurídico de Porto Alegre, em fase de conclusão. Atuou pelo período de 24 anos na instituição financeira Cicredi, onde assumiu por 15 anos cargos de gestão. Uma honra recebê-la aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Elisandra Girardon. Muito obrigada, Giovana. A honra e a alegria é minha por estar presente aqui e a gente poder conversar um pouquinho. Muito obrigada. Doutora Elisandra, vamos elucidar inicialmente sobre o papel da advocacia no direito imobiliário. Quais as demandas existentes? Então, Giovana, o direito imobiliário, principalmente nesta área, ela é uma área muito nova, dentro das áreas de atuação do direito. E a advocacia, ela tem um papel extremamente importante. Por quê? Porque nos últimos tempos há um crescimento exponencial nos investimentos e nos empreendimentos imobiliários. E isso faz uma diferença muito grande na economia, né? Na economia do nosso país, na economia da nossa região. E para que esses negócios, essas negociações, elas sejam efetivamente seguras e que tenham um cuidado na realização do sonho das pessoas, porque aqui estamos falando da realização do sonho de muitas pessoas, né? A aquisição da casa própria. Realmente. Investimentos, né? Então, precisa ter essa atenção e esse cuidado. Então, o advogado, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque vai atuar diretamente na segurança jurídica. Não somente na segurança jurídica dessas negociações, porque temos no Brasil hoje aproximadamente 30 milhões de imóveis irregulares. e isso precisa ser trabalhado, precisa ter um olhar de consultoria, de assessoria na hora de um fechamento de negócios. É um número bastante expressivo. Bastante expressivo. E as pessoas que estão envolvidas nessas negociações, elas têm que estar a par dos riscos que elas estão correndo. No momento que eu estou adquirindo um imóvel irregular, eu preciso entender quais são as consequências que eu venho a sofrer naquela negociação. Sim, a partir daí. Isto. Eu posso estar adquirindo um imóvel onde lá no registro de imóveis, aquele titular venha a sofrer algumas restrições e venha a recair sobre a matrícula desse imóvel e isso vai ter uma consequência muito séria para mim. Posso também me surgir uma boa negociação. Eu poder vender um imóvel que está irregular e o comprador precisa adquirir um financiamento, ele não vai poder financiar, porque as instituições financeiras não financiam imóveis irregular. E temos também um terceiro ponto que é a questão do valor realmente desse imóvel. Um imóvel em situação irregular atualmente, ele chega a ter uma desvalorização no seu preço de 30% a 50% do valor de mercado. Então, o direito tem um papel fundamental nessas negociações. Nessas negociações. Exatamente. Cabe salientar e ratificar a importância de validar os contratos em prol da segurança jurídica e da segurança financeira do imóvel, considerando que você comentou aí que ele passa a valorizar 30% a 50% a mais na hora da venda. Exatamente. Então, são dois pilares fundamentais, como tu disseste, a segurança jurídica e a segurança econômica. Econômica. Que caminham juntas, né? Que caminham juntas. E quais os caminhos, doutora, para a regularização desses imóveis que se encontram em situação irregular, ou seja, submetidos a contratos de gaveta, como são chamados? Existem algumas frentes aí que a gente costuma trabalhar, né, na regularização de imóveis. Temos alguns caminhos que eles são os mais utilizados dentro do direito, né, Giovana? Um dos caminhos é a questão do inventário, né, existem muitos herdeiros de posse dos imóveis, porém, eles não têm a propriedade desses imóveis, porque houve abertura da sucessão, porém, não houve abertura do inventário. E aí, esses imóveis continuam lá no registro de imóveis, a matrícula consta no nome do falecido ou da falecida, enfim, né? Então, precisa ter o inventário, correr a partilha, para que, de fato, esses herdeiros venham a ser proprietários, venham a ter a titularidade dessas propriedades. Também temos um instituto aí da... da Uso Capião, né, o Instituto da Uso Capião, ele é extremamente importante e da adjudicação compulsória. Esses institutos, né, esses caminhos, eles podem ser tanto utilizados na via judicial quanto na via extrajudicial. E aqui, cabe a gente referir, né, Giovana, que sempre que pudermos nos utilizarmos da via extrajudicial, sempre vai ser muito mais importante em qual sentido? A celeridade dos processos, né? Celeridade, com certeza. A satisfação do cliente, por quê? Porque o resultado vai ser mais rápido, né? Vai ser breve. Vai ser breve. E aí, esses pontos, então, são extremamente importantes, né? Também, falando nos contratos de gaveta, os famosos contratos de gaveta, né, é extremamente importante essa regularização, por quê? O contrato de gaveta, por mais clareza que ele tenha, ele acaba tendo algumas fragilidades. Por quê? Ele vai ter responsabilidades e ter efeitos entre as partes, porém, perante terceiros ele fica fragilizado. Então, a gente sabe que o contrato de gaveta, ele tem uma efetividade bem menor do que uma escritura pública, por exemplo, né? É preciso, realmente, regularizar, né? Isso. Existe uma frase aí, máxima, né, que a gente costuma utilizar, e que quando a gente chega num registro de imóveis, ela está lá estampada, né? Quem não registra não é dono, né? Então, esse é um ponto extremamente importante, de fato. Então, bem, são inúmeros os caminhos percorridos, né? São vários, são institutos relevantes que você nos trouxe aqui para resolver essa problemática jurídica que envolve o determinado imóvel, né? A situação, na verdade, em que aquele determinado imóvel se encontra para que o imóvel esteja, de fato, no nome da pessoa que o adquiriu. E percebe-se também, através das suas observações, que o direito imobiliário, ele atua em qualquer discussão jurídica que envolva bens imóveis. Isso, isso, né? É mais abrangente. Não se restringe aos contratos de compra e venda, por exemplo, né? Com certeza. Engloba outras relações, outras áreas do direito. Exatamente. Por exemplo, o direito imobiliário, direito civil contratual, eles são muito juntos, né? Eles caminham juntos, né? Eles têm uma conexão muito forte neste sentido, né? Sim, um complementa o outro, né? O direito de família, também. As informações, né? Exatamente. Direito de sucessão. Direito de sucessão, direito familiar, planejamento sucessório, né? E patrimonial. Então, todas essas áreas, todas essas vertentes, elas acabam tendo sempre uma conexão com o direito imobiliário, né? E é preciso ter uma compreensão sobre todas as áreas do direito. Todas as áreas. Exatamente. Tu pode não ter um fundamento, mas tu precisa ter uma compreensão desses institutos, né? Para poder atuar, né? E solucionar os conflitos. Inclusive, quem trabalha no direito de família também precisa ter uma noção, pelo menos, ou uma parceria, né? Com um colega que possa, então, lhe auxiliar nesse sentido, né? E eu costumo dizer, né? Que o bonitão ou a bonitona que ela quer realmente se intitular dono daquele imóvel, ela vai precisar constar, vai precisar constar o nome dela na matrícula, no registro de imóveis, né? Que é fundamental, né? Fundamental, imprescindível. Exatamente. Os imóveis em situação irregular, eles têm maior incidência na área urbana ou na área rural? Então, Giovana, são dois pontos, né? Nós temos na zona urbana, realmente, nós temos um número muito maior de imóveis, né? Isso nos traz uma demanda maior. De irregularidades? De irregularidades, exatamente. Então, como temos um número maior de imóveis, acaba tendo um número maior de irregularidades, né? Então, esse ponto, né? Ele acaba nos trazendo uma demanda maior na zona urbana. Porém, na zona rural não fica diferente. Porque se eu tenho um imóvel, né? Na área urbana, onde, para que aquele dono possa, por exemplo, efetivar uma venda e que o comprador possa se utilizar do financiamento imobiliário, na zona rural, aquele produtor rural que muitas vezes depende de uma instituição financeira para alavancar o seu negócio, para desenvolver a sua atividade, para fazer um investimento na sua propriedade, ele vai precisar ofertar para a instituição financeira uma garantia. Claro. E se essa garantia, se esse bem, se esse imóvel não estiver regularizado, ele vai ter uma série de dificuldades e muitas vezes ele não vai conseguir avançar e também vai poder, vai travar um pouco esse desenvolvimento da atividade dele, né? Será um fator impeditivo. Impeditivo, exatamente. Então, a gente vê assim o quanto é importante, seja na zona urbana, seja na zona rural, que as pessoas possam ter essa conscientização de estar com o seu imóvel devidamente registrado. Registrado. E isso é importante também de, no momento de adquirir um imóvel, fazer uma consulta com o advogado ou com a advogada da sua confiança para verificar a sua irregularidade ou não, fazer uma consultoria. dessa forma, o adquirente saberá como proceder. Exatamente. Isso que tu falaste é extremamente importante, Giovana. Por quê? Porque geralmente a pessoa costuma procurar um advogado quando ela já está com o problema na mão. Sim. E aí, se torna tudo muito mais difícil. Se torna mais caro, se torna mais moroso, se torna, muitas vezes, acaba tendo uma bala emocional naquela negociação. A gente já vê muitos casos de pessoas que têm o seu sonho devastado porque na hora de adquirir esse imóvel não buscaram uma assessoria, uma consultoria de um profissional especializado. E aí, depois, lá na frente, isso acarreta uma série de consequências. Se tu procurar um advogado na hora de fazer uma negociação, tu vai poder ter uma precaução sobre a clareira. vai estar respaldado dentro da lei. Exatamente. Tu vai receber uma orientação, tu vai ter um custo financeiro menor e tu vai entrar naquela negociação sabendo quais os riscos que tu está correndo nela. Perfeito. Vamos esclarecer sobre o direito previdenciário agora para as produtoras rurais. De que forma você orienta as produtoras rurais em relação às questões previdenciárias a que elas têm direito? Esse assunto é muito interessante. Por quê? Porque os direitos previdenciários da mulher rural acabaram sendo inseridos através da Constituição Federal de 88. Então a gente pode dizer que são direitos relativamente novos. Sim. São relativamente novos. Isso. E isso acarreta algumas consequências. Por quê? Porque nós temos grandes desafios. Quais são esses desafios? Com a própria mulher. A própria produtora rural. Ela vai precisar ter dois pontos e ela precisa caminhar nesse viés. Por quê? Porque a gente tem a questão da cultura. Hoje, se a gente estiver numa comunidade onde tem várias mulheres produtoras reunidas e a gente perguntar para ela qual é a profissão dela, elas falam dona de casa? Dolar. Dolar. Elas também são donas de casa. Mas por falta de conhecimento também? Por falta de conhecimento. Porque a principal atividade delas é ser agricultor. E isso acarreta uma série de consequências na hora que elas precisam usufruir desses benefícios previdenciários. Porque tem uma dificuldade de comprovar essa profissão. Então, são dois pontos. Mudar a cultura e também a documentação. Construir um arsenal de documentos que na hora que elas precisarem elas apresentem aquela documentação lá para o INSS e que isso não deixe dúvidas sobre a profissão delas. Então, isso vai fazer com que elas obtenham mais rapidamente esses benefícios. Então, é um processo que a gente vem trabalhando nessa conscientização cultura e documentação. Sim, e as mulheres elas acabam tendo uma jornada dupla e sobrecarga de trabalho nesse segmento. Exatamente. O que acontece hoje? Isso. Atualmente existem muitas máquinas e a tecnologia está muito avançada no campo também. porém, quem opera essas máquinas a grande maioria são os homens e as mulheres acabam ficando com o serviço mais pesado cuidar o gado tratar o gado cuidar dos porcos das galinhas as atividades de casa é a realidade cuidar dos filhos cuidar do marido então existe toda uma demanda então a gente costuma dizer que elas são agricultoras com afazeres domésticos Elas precisam se apropriar dos direitos que lhes cabe Exatamente Buscar e se associar com produtoras rurais nas devidas instâncias sejam sindicalizadas por exemplo prevendo a própria aposentadoria Exatamente Internalizar essa profissão que é tão linda tão bela e tão digna Realmente E o que me chamou muito a atenção que você comentou é um trabalho são ações que o escritório está desenvolvendo neste sentido que inclusive está desenvolvendo um papel bastante social São as campanhas que estão sendo fomentadas para trazer essa conscientização de que a mulher não é apenas do lar mas também uma produtora rural e que para tanto tem seus direitos garantidos Conte pra nós Então isso foi uma ideia que surgiu a partir dos indiferimentos dos benefícios pela previdência social porque a maior parte acontece nesses dois pontos então quando a mulher rural ela vai lá no postinho da comunidade dela consultar ela não coloca que a profissão dela é agricultora ela coloca que ela é do lado do lado quando ela vai matricular o filho ela coloca que ela é do lado do lado e aí a gente começou a ter uma ideia como que a gente pode mudar essa realidade como que a gente pode ajudar essas pessoas a construir um caminho diferente daqui pra frente e aí numa bela tarde surgiu uma ideia da gente poder fazer uma campanha junto com as escolas nada melhor do que as escolas um processo educativo é ali onde tudo começa escolas municipais e estaduais principalmente as escolas do interior então a gente começou a fazer essa procura conversamos com as diretoras com os diretores e a gente já vem fazendo um trabalho nesse sentido as escolas do interior principalmente elas são muito de trazer a família pra dentro da escola e isso nos proporcionou então que a gente possa ter esse contato diretamente com elas e a partir dali a gente vai num trabalho educativo buscando mudar essa conscientização delas e aí é muito interessante porque o que eu comentei anteriormente a gente pergunta qual é a profissão de vocês aqui aí elas levantam lá do lar sou dona de casa e aí lá no final eu sou agricultora então a gente vai fazer uma prova aqui no final da nossa conversa do nosso bate-papo que grande contribuição social exatamente então a gente está fazendo esse trabalho porque daqui pra frente essas pessoas possam estar preparadas pra aquele momento que elas vão precisar do seu benefício junto à previdência social e que isso tenha uma celeridade maior pra elas sim excelente essa iniciativa já começar a conscientização nesses espaços que são familiares para essas mulheres que são espaços nos quais circula a família e já também aproveita a escola para interagir mais ainda com os pais e já vai se conscientizando também os adolescentes não é verdade? é isso aí porque hoje também a gente tem essa questão muitos dos adolescentes estão voltando a seguir esse caminho lá da agricultura de ficar lá de ajudar os pais de ajudar a construir e dar seguimento naquela atividade e eles precisam ter os seus direitos garantidos exatamente como produtores rurais mas está muito legal assim Giovana porque a recepção delas está muito legal os feedbacks que a gente recebe nossa eu não imaginava que eu precisava falar desta forma ai que legal a partir de agora eu vou construir um outro caminho para mim então é muito gratificante esse retorno é realmente gratificante exatamente tanto das escolas por parte dos professores que estão ali quanto por parte das mulheres que estão inseridas nesse contexto parabéns pela iniciativa muito obrigada teríamos muito mais a falar sobre estes assuntos mas o principal já foi dito que é essa conscientização muito interessante doutora Elisandra Girardon agradeço suas informações bastante elucidativas e de grande contribuição para quem está assistindo o jornal contribuição relacionada a suas áreas de atuação foi um imenso prazer recebê-la aqui eu que agradeço Giovana agradeço imensamente a oportunidade me sinto muito feliz e honrada de poder estar aqui ao teu lado muito obrigada e o jornal continua à sua disposição muito obrigada e o nosso escritório também continua à disposição obrigada no bloco saúde e bem-estar de hoje você confere a cobertura do jornal no primeiro congresso brasileiro de combate ao desperdício na saúde promovido pela Unimed Santa Maria volto após o intervalo a Arquia Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura desenvolve e executa projetos residenciais interiores comerciais loteamentos e condomínios gestão de obra e consultoria sempre com foco nas soluções e no bem-estar do seu cliente baseada nos pilares da organização segurança conhecimento e excelência a empresa concretiza com maestria o seu projeto de vida nos segmentos de arquitetura construção imobiliário e quarking com um perfil inovador e para estar mais próximo de você a Arquia disponibiliza a hospedagem casa container boutique em Itaara lote 500 container um projeto perfeito para seus momentos de lazer e conforto em contato com a natureza arquiteta Débora Marcuso com a expertise de mais de uma década no segmento é a responsável técnica e a empreendedora frente a Arquia empreendimentos imobiliários e arquitetura Arquia empreendimentos seus planos nossos planos tendência estilo e elegância estão presentes na curadoria da M.Pilau trazendo marcas consagradas e com exclusividade Viviane Fourier o vestir-se bem além de oferecer uma bela aparência reflete a sua forma de expressão e transmite confiança na M.Pilau você encontra as últimas tendências em moda e acessórios venha nos visitar e escolha o look que mais combina com você M.Pilau no Santa Maria Shopping Terrio Pasqualini Oi Rol bem-vindo a geração W do SUV a geração de quem quer mais tecnologia e mais tempo com os amigos a geração de quem quer mais liberdade a geração de quem quer mais design mais potência na subida e mais finais de semana é a geração de quem quer tudo isso e muito mais T-Cross Taus e Nivos seu próximo SUV é mais que SUV é SUVW Volkswagen Eu decidi colocar minha filha na Lívia na Museartes num momento muito difícil de nossas vidas foi uma superação no momento em que a música fez o diferencial na vida dela e eu acredito que a Museartes ela trouxe muito mais que o resgate dessa infância que ela havia perdido desse resgate de pessoa e assim como eu como mãe a minha preocupação então a música fez parte da vida dela assim como o mundo pra mim e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E esta célula Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E esse evento deve ser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E no último bloco Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto